Música A Comissão de Constituição e Justiça encerrou os trabalhos de 2023 com recorde de votação de projetos na Alerje Ao todo, a comissão avaliou mais de 2.500 propostas sendo mais de 100 delas na reunião desta quarta-feira Boa parte das propostas também foi aprovada em bloco e garantiu a celeridade dos processos O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão destacou que essa atuação da CCJ, além de dar agilidade ao parlamento também valoriza as demais comissões e amplifica cada vez mais o debate na casa Nós batemos um recorde histórico na Assembleia Legislativa mais de 2.400 até hoje projetos que foram tramitados aqui na CCJ discutidos aqui e com os mais de 100 projetos nessa última sessão do ano nós superamos a marca de 2.500 projetos Então, muita satisfação porque isso tem dado produtividade era um acordo que a gente tinha feito agradecendo desde já a confiança do presidente Rodrigo Bacelar e toda a liberdade que ele tem dado para os membros da CCJ atuarem Não há nenhum tipo de pressão política não há nenhum tipo de interferência na condução, na pauta da CCJ a gente também se esquiva de fazer qualquer tipo de discussão ideológica aqui é analisado exclusivamente o mérito, a constitucionalidade, a forma dos projetos e o mérito é discutido em plenário A partir daí, nós também definimos que com o trabalho da CCJ com alta produtividade isso valorizaria as comissões temáticas porque o projeto é discutido aqui, circula nas comissões temáticas e enfim vai a plenário acabando com aquela prática de dar parecer verbal em plenário o que empobrece a discussão O deputado Fred Pacheco também destacou o saldo positivo da CCJ e lembrou que este é o resultado de um trabalho conjunto e com alto nível de debate Toda a equipe fez um trabalho incrível todos os deputados que também fizeram parte e eu acho que é isso a gente está buscando esta produtividade com qualidade não é só votar o número de projetos mas sim fazer uma análise profunda discutir os temas eu posso destacar que o debate foi de altíssimo nível então isso faz com que o parlamento se mantenha no mais alto nível e eu fico feliz em ter de alguma maneira também contribuído para essa história Com mais uma grande discussão na CCJ e voto divergente da deputada Célia Jordão o projeto de lei do deputado Carlos Mink que cria o sistema estadual de unidades de conservação no estado recebeu parecer favorável às emendas de plenário e avançou para debate na comissão de meio ambiente de acordo com o Mink esse é um projeto que já vem sendo discutido há três anos e o Rio de Janeiro é o único estado que ainda não possui um sistema de unidades portanto a expectativa agora é quebrar esse retrocesso e conseguir a aprovação da proposta que está em regime de urgência na casa O Rio foi ficando para trás, é o único que ainda não tem Nós apresentamos há três anos esse projeto teve audiência pública, 240 emendas acordo amplo com a CEA e com o INEA também com a Defensoria e um relatório muito bom do deputado Amorim e algumas das questões levantadas pela deputada Célia foram incorporadas Isso está em urgência e agora vai a votação em plenário Por que é importante cada estado ter o seu sistema? Vamos dar um exemplo Reservas Extrativistas Marinhas Nós temos aqui no Rio Eu mesmo criei uma Resex Marinha e Itaipu-Piratininga Em Mato Grosso não tem, por quê? Não tem mar em Mato Grosso Então, cada estado pode fazer adequações não perdendo o prumo do sistema nacional As concessionárias públicas de água e esgoto do estado poderão ter que indenizar municípios que tiverem realizado gastos que eram de responsabilidade dessas concessionárias O projeto de autoria conjunta da deputada Lucinha e dos deputados Luiz Paulo e Filipinho Raves Recebeu parecer pela constitucionalidade aqui na CCJ e avança para aprovação em plenário Eu estou vivenciando isso na minha cidade como eu já falei aqui na nossa comissão que Águas do Rio não está acompanhando uma obra estadual que está acontecendo de uma média de 15 ruas a serem asfaltadas e nessas ruas tem valas negras, esgoto a ser aberto e o estado não pode licitar hoje o tratamento do esgoto Então é uma obrigação da Águas do Rio e ela não está cumprindo Então a gente, através de uma coautoria com a deputada Lucinha, com o deputado Luiz Paulo a gente está, aprovamos aqui o projeto aqui na CCJ agora vai para outras comissões e a gente espera que aprove porque faz com que a concessionária reembolse o valor investido pelos municípios e pelo estado ou seja, se é uma obrigação da concessionária Águas do Rio ela tem que pagar os municípios para fazer não dá é para o município ficar aguardando Águas do Rio tomar uma decisão que eles têm até 10 anos para poder fazer todo o saneamento que é o compromisso deles não dá para esperar 10 anos a população aguardando chegar o tão sonhado asfalto e ter que ficar aguardando Águas do Rio fazer o esgoto para poder a obra acontecer Música 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 Música